E o Sindicato Rural de Jatai, ele promoveu o encontro para falar justamente desse seguro. O seguro agrícola é talvez um dos maiores gargalos e problemas enfrentados pelo produtor rural, já que não há nenhuma segurança para o seu investimento, que é feito a campo. Em busca de alternativas viáveis para ambos os lados, um projeto está sendo discutido. O seguro, da maneira que ele está sendo feito hoje, não está atendendo as condições do produtor. Então, até por isso, não tem avançado muito. Então, o nosso objetivo aqui é mobilizar os produtores para que a gente consiga um nível de negociação com a seguradora de um seguro que a gente possa ir avançando ele com o tempo para ele chegar atendendo as necessidades do produtor. O Sindicato Rural está apoiando e buscando os mecanismos para esclarecer o produtor e ainda informar sobre as ações a serem adotadas. A federação está levantando esse trabalho para melhorar os seguros feitos hoje para o produtor, para que o produtor possa ser melhor remunerado na questão de seus seguros. Então, isso é muito importante, que segura ele de todos os contratempos, até porque o agronegócio é uma empresa de céu aberto. Vitor Gaiardo é produtor rural e disse que hoje o seguro não atende às necessidades. E com esse projeto, cria-se a expectativa de que haja um diferencial. É uma tentativa de arrumar uma maneira de negociação diferenciada e para criar um modelo de seguro, um modelo de seguro agrícola que seja mais adequada às condições, que atenda melhor às condições do agricultor. Os principais pontos foram destacados. Um dos principais pontos é o nível de produtividade. Como não tem uma referência, porque seguro é individual, por CPF, produtor para o produtor. Como a gente não tem essa informação, a gente tem que construir ela, aí o seguro é feito em cima dos dados da média do IBGE. E a média do IBGE é muito baixa, principalmente para os produtores mais tecnificados. Outro ponto é a gente montar essa estrutura do produtor para levar para a seguradora, para negociar com a seguradora, justamente isso, uma melhor cobertura e uma menor taxa.